Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos. Eu vou recomendar um aplicativo bem legal que se chama NocSecure. Uma das melhores funções do aplicativo é a limpeza de lixo. Ele vai fazer um escaneamento por completo no seu dispositivo e assim ele vai pegar todo o lixo desnecessário, todo o arquivo desnecessário do seu celular. Pode ficar tranquilo aí que não vai apagar nada de importante do seu celular, você não vai perder fotos, não vai perder nenhum aplicativo. Pode fazer a limpeza que é 100% seguro.